Moça, tem o tamanho M? Ai, brava. Só um momento. Ai, meu celular. Meu celular. Oi, eu tô aqui na loja, tô te esperando. Ei, meu celular, seu ladrão. O que aconteceu com essa garota? Oi, moço. Oi. Minha filha encontrou esse celular e eu vi você usando igual. Queria que seja o seu, ó. É meu? É o meu sim. Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo. Bom. Tchau. Oi, amigo. Desculpa, eu atrasei. Você nem sabe o que acabou de acontecer comigo. O que foi, amigo? O que aconteceu? Acabaram de levar meu celular. Oxe, mas seu celular tá na sua mão? Não, olha aqui, ó. Conhece a moça que levou meu celular. Eu acho que ela gostou de mim, trocou nossos celulares pra ela me conhecer melhor. Tá, depois você me conta. Vamos entrar ali e ver se eu acho o vestido? Não é possível que você não achou esse vestido em lugar nenhum. Tá, bem bom. Meu amor, o que aconteceu? Por que você tá vestida assim, descalça? Você não vai acreditar. O moço acabou de tomar meu celular. Mas como assim? Você tá bem? Te machucaram? Não, eu tô bem. Eu tô bem. Ele nem me machucou. Eu tava lá na loja comprando roupa, como eu te falei, e meu celular caiu no chão. Mas como assim? Meu celular caiu fora do provador. E aí, quando eu fui olhar, ele tinha sumido já. É, é... Pera aí, amor. Eu posso explicar? Eu tava me trocando, aí quando eu vestia a roupa, eu me confundi. Ah, tá. Já imaginava o que tava acontecendo. Você devia tá me traindo com outro cara. Aqui a foto dele, ó. E ele deixou o celular com você, ó. Quer saber de uma coisa? Eu tô é confuso. Eu nem sei se eu vou continuar o relacionamento com você. Todo mundo sabe que você é minha noiva. E é assim que você me retribui? Você não é infiel? Eu vou virar motivo de piada mesmo antes de me casar. É isso que você quer, né? Quer saber de uma coisa? Agora vai lá. Devolve o celular do seu ficante. Toma. Certeza que ele tá com a cara igual a sua agora. Dissimulada. Passar bem. Ai. Ai. Desculpa. O pior é que eu não tenho nem a senha dela pra desbloquear o celular. Bem. Mas eu tive uma ideia. Impresta seu celular que eu ligo pro meu número. Tó. Você já sabe a senha. Eu tô nervoso. Alô? Oi. Eu sou o rapaz da loja de roupa. Você ficou com o meu celular? Ah, sim. Desculpa pela forma que eu te tratei. É que eu tava muito nervosa. Eu sinto muito, de verdade. Não, tem nada que se desculpar, não. É que eu tava vindo de um evento do X Games, por isso que eu tava daquele jeito. É, e eu também tô com o seu celular. Será que não daria pra gente se encontrar? Sério? Você tá com meu telefone? Nossa, que alívio. Você salvou minha vida. Legal. E onde a gente pode se encontrar? Eu tô aqui perto da... Da matriz. Ah, você tá bem pertinho da minha casa. Eu moro aqui no prédio do Vila Rica. Ah, perfeito. Então a gente pode se encontrar aí perto. Perfeito. A gente pode sim. Daqui uma hora, pode ser? Pode sim. Eu vou estar lá, então. Muito obrigada, querido. Se cuida, viu? Um beijo grande. Até logo. Ela me mandou um beijo. Um beijo grande. Ai, eu tô nervoso. Me ajuda aqui a tirar essa maquiagem. Que daqui uma hora eu tenho um encontro. Claro. Ai! Ai, desculpa. Você me acompanha? Sim, claro. Eu posso ir com você. Você é a melhor amiga do mundo. É, eu sei. Vamos tirar logo tudo isso. Tô nervoso, sabia? É, eu imagino. Olha ela lá. Ela é bonita, né? Ela é linda. E ele? Que hora será que ele vai enxergar? Ai, tô tão ansiosa. Vamos lá. Me deseja boa sorte. Boa sorte, que a força te acompanha. Olá. Oi. Eu te trouxe flores. Não, não. Não é necessário. Obrigada. Mas são rosas amarelas. Igual a música. O quê? Mas que música? Igual aquela música. Receba as flores que eu lhe dou. Pra cada flor um beijo mesmo. Não, não, não. Para, para. Não, sabe o que que é? Eu tenho muita pressa. Eu preciso mesmo ir. Ah, sim, claro. Queria te conhecer melhor. Não, não. A gente só marcou aqui porque eu queria devolver seu telefone e pegar o meu. E é sério, eu tô com muita pressa. Eu pensei que isso fosse um encontro. Não, não. Isso realmente foi um erro. Eu achei que o telefone era meu porque a capinha é igual e eu peguei. Mas me desculpe, eu tava enganada. Ah, isso é uma brincadeira, né? Você tá me enganando. Você não tá me entendendo. Eu tenho namorado já e eu realmente preciso do meu celular. Eu tô cansada e tô com pressa. Preciso ir embora mesmo. Ah, que pena que você tenha um namorado. Porque eu gostei tanto de você. Mas se você quiser, a gente pode marcar um encontro um outro dia. Não, não, para. Não tem nada disso. Pra mim, acho que você tá louco. Você é um desconhecido. Eu já disse que eu tenho namorado. Não vai acontecer nada. Me devolve logo meu celular, por favor. Ah, claro que sim. Desculpa, eu fui um pouco grossa, né? Não. Ela tinha razão. Ela? Sim. Eu pensei que isso tinha sido um sinal, que eu tinha encontrado o amor da minha vida, mas não foi nada disso. Ela quem? Ela. Na verdade, eu fui um tonto. Ah, e ela também conhece essa música das rosas? Óbvio. Ela é a minha melhor amiga. Ela que teve a ideia de tudo isso. Ela me ensina muitas coisas. A gente vai nas feiras de jogos juntos. Sabe? A gente passa o Natal, o Ano Novo, o Aniversário. A gente tá sempre junto. Ah. Então vocês passam muito tempo juntos, né? Fazem muitas coisas juntos. Sim, somos muito amigos. Ah, a gente passei com o cachorro junto. Final de semana a gente vai no parque. Praticamente tudo a gente faz junto. Ah. Olha, nesse caso eu acho que você tá cego. Sim, já me falaram isso antes. Isso que eu uso óculos, mas eu não sou cego. Não, não é isso que eu quero dizer. É que na verdade você tem o amor da sua vida debaixo do seu nariz e você não enxerga. Você não é cego, acho que você é um pouco tonto. Mas o que você quer dizer? É sério que você ainda não percebeu? Olha pra ela. Ela está ali te esperando. Ela te acompanhou mesmo sabendo que era tipo um encontro. E eu acho que ela não tá muito feliz, né, de ter vindo aqui. Ah, eu acho que ela não tá muito feliz de ter me acompanhado, mas ela tá sempre junto comigo. E como ela reagiu quando você disse que vinha um encontro? É verdade, né? Você tem razão. Eu sou um cego mesmo. E tonto, né? E tonto. Sabia que ia te encontrar. E você vem com essa historinha de que trocou o celular por engano. Ah, te achei, né? E você com aquele papinho furado do celular? Ah, esse era seu plano, né? Você vinha aqui encontrar o seu namoradinho, né? Amor, calma, não é nada disso. Amor, como eu te expliquei, eu só vim aqui fazer troca de celular com ele. Eu já entendi. Você quer me ridicularizar, né? Entendi muito bem já. Você quer me fazer motivo de chacota, né? E eu já nem sei se existe mais algo entre nós. Amor, por favor, me escuta. Eu já recuperei meu celular e só tava aqui dando um conselho pra ele. É sempre a mesma história, né? Você sempre aproveitando a situação pra me trair. Você tá pensando que eu sou trouxa? Ô, amigo, a gente só tá conversando. Você acalma aí. Calma por quê? Você inventou essa historinha de trocar celular aí com a minha noiva? Tá querendo roubar ela de mim? Você só tem o direito de ficar calado. Nada a ver o que você tá falando, amigo. Você tá totalmente equivocado. E outra, se você não se acalmar, eu vou te acalmar. Ah, é? Então pode vir. Vou arrebentar isso que você chama de cara. Vamos ver quem vai arrebentar aqui, então. Calma, calma, Pedro. Calma, gente. Para, para. Você quer terminar comigo? É isso que tá acontecendo? Não, é óbvio que não. Ah, já imaginava. E você, espero que você siga meu conselho. E que vocês sejam muito felizes. Desculpa, viu? Vamos, vamos, vai. Acho que você me salvou, viu, Carol? Como sempre, né? Eu sempre tô te salvando quando você arruma essas brigas. Claro. Olha, acho que fazem 10 anos que eu tinha que te dar essas flores todo dia 21 de dezembro. Isso não era pra ela? Sim. Mas eu acho que eu tava entregando pra pessoa errada. Sim, agora sim está nas mãos da pessoa certa. É pra mim? Claro que é. Tudo acontece por alguma coisa. Mas eu tenho certeza que isso aconteceu pra eu descobrir que você é o verdadeiro amor da minha vida. E você tava o tempo todo embaixo dos meus olhos. E eu quero te dizer que eu te amo. Nossa. Mas você tem certeza? Você tá certo disso? Sim, eu tenho certeza. E meus olhos parecem que se abriram. E eu não consigo viver sem você. Tenho certeza que eu amo você. Na verdade, as feiras, os games, eu não consigo ir sem você. Meus domingos são chatos sem você. Sabe, o ano novo, o Natal. Na verdade, eu não vivo sem você. Tudo que eu faço é com você. Eu não me imagino mais sem a sua companhia. Mas me diz alguma coisa. O que você acha? Se você quiser, vai ser ótimo. Mas se não quiser, a gente continua sendo amigos. Sim, eu quero. Sim, eu quero. Sim, eu quero.